Já que você está falando de segurança pública, vamos falar dos policiais militares e bombeiros militares que estão imobilizados na busca de reajuste de salários, hein, Prisco? Exatamente. Teve uma rodada agora, foi a quinta de várias entidades, tendo à frente a APRAS, que é a principal delas, congrega 14 mil policiais e bombeiros militares de Santa Catarina. A reunião foi às 10 horas com o secretário da administração, Jorge Tasca, que recebeu a contra-proposta dos praças e ficou de dar uma posição às 16 horas. Outras entidades, inclusive de oficiais, também estiveram, mas não recebemos nenhuma informação sobre a negociação das outras categorias. Com relação à APRAS, que a proposta foi a seguinte, bem próximo do que havíamos colocado em antecipado semana passada aqui, 22%. O governo tinha oferecido 17,5%, depois de ter assenado com 12,5%, foi para 17,5% e agora a APRAS deseja 22% e um quebrado, mas não até 22%, até 2022. 22% em 20 e 21%. Agora em março e outubro. E do ano de 21, janeiro e outubro. Esses 22%. E mais o compromisso do governo de que efetivamente vai quitar aí mais quase 5% de defasagem. Paralelamente a isso, entra a questão da Previdência, que está em tramitação e vai ganhar agora ritmo na Assembleia Legislativa, bem como uma ampla discussão sobre a carreira dos praças. Aí tem uma série de reivindicações que são desdobradas, mas que seguramente esses dispositivos não serão objeto assim de impedir que cheguemos a um acordo que, na minha avaliação, está bem próximo de ocorrer. Ainda mais agora que, inclusive, lá no Ceará, se colocou um ponto final na greve. Então, para eu entender, o governo ofereceu 17,5%... Pagando até 22%. Até 2022. E os praças querem 22%, pagando até final de 21, até outubro de 21. Em quatro parcelas. Duas no exercício 20, duas no exercício 21.